Quando jurava que não ias mais voltar Volto de novo ao teu encontro, este lugar Esse teu corpo, teus lábios Não sei como evitar esse teu jeito Estou louco, vou-me condenar Mexe teu corpo, não sei como negar Então mexe, estou louco, estou louco para te amar Mexe teu corpo, que o mundo vai parar Então mexe, estou louco, és-me só delirar Quando jurava que jamais podias volver Te busco de novo no mesmo lugar Porque é teu corpo, tus manos Algo impossível de olvidar Porque é teu forma de hacerlo O que faz que me volva louco Mueve teu corpo É algo que eu não posso evitar Mueve teu corpo Esa cintura que me hace vibrar Mexe teu corpo Não sei como negar Então mexe, estou louco Estou louco para te amar Mas eu não consigo resistir Esse teu fome deixa de brincar Mexe teu corpo O disco e corre Deixa o tempo que ele vai parar O que é o segredo que é Tem nós Há uma barreira de querer e amar Dizes que sou teu A toda hora Só para dominar o meu pensar Que esse teu corpo Esculpido Um dia veio acabar E eu deslizo Um sonho Que ainda me vai matar Veio por cima de mim Está mexendo devagar Que esse teu corpo Se o meu corpo Se o meu corpo É viajar Mueve teu corpo É algo que eu não posso evitar Mueve teu corpo Esa cintura que me hace vibrar Mueve teu corpo Pois tudo vai parar Mueve teu corpo Por minha segurança Mueve teu corpo Não sei como negar Um canto Mueve Estou louco Estou louco para te amar Mueve teu corpo Que o mundo vai parar Então Mueve Estou louco Que isso me sou de lirar E se vira uma fusión Espanha-Portugal Dímelo Leandro Oi Eu sou de lirar uma mama La mano forte Dímelo BH Zumba Que isso me sou de lirar uma mama Eu sou de lirar uma mama Espanha-Portugal Ela é uma mama Obrigado.